Bora galera, vamos lá. Tem uma questão aqui para a gente fazer, muito interessante. Questão Enem 2009, da prova que foi cancelada. Vamos mandar abraço nessa aqui agora? Meu nome é Wellington Júnior, sou professor de Física, EXP Resolve. Vamos lá. Uma estudante que ingressou na universidade e pela primeira vez está morando longe da sua família, recebe a sua primeira conta de luz. Está aqui, momento de emoção, conta de luz. Se essa estudante comprar um secador que consome mil watts de potência e considerando que ela e suas três amigas utilizem esse aparelho 15 minutos cada uma durante 20 dias no mês, o acréscimo em reais na sua conta mensal é... Vamos lá então. Vamos anotar os dados que importam para a gente aqui agora. Primeiro, vejam aqui o consumo que ela teve de energia nesse mês. Isso é energia elétrica, não é? Vamos botar aqui, 260 kWh. E ela pagou por essa conta de energia R$162,50. Se eu dividir aqui esses valores, se eu dividir 162,50 por 260, isso vai me dar em reais 0,625, menos de R$1,00. E isso é o que vale por kWh. Então, vamos botar aqui, preço por kWh. Guardem isso aqui, daqui a pouco a gente vai voltar a usar esse valor. Guardem isso. Olha o que eu vou fazer agora. A potência do secador de cabelos que a estudante comprou. Vamos botar aqui. Potência igual a 1.000 watts. Ok? Veja o que eu tenho agora, depois que essa conta foi paga, eu tenho ela e mais três amigas utilizando esse aparelho. Então, são quatro pessoas usando esse secador, 15 minutos cada uma durante 20 dias no mês. Beleza? Se cada uma utiliza 15 minutos por dia, se você multiplicar por quatro isso, vai dar 60 minutos, né? 60 minutos, ou seja, uma hora, beleza? E isso por dia, beleza? As quatro, juntando as quatro, eu e mais três amigas, cada uma usando 15 minutos por dia, no caso, vai dar 60 minutos por dia, ou 60 minutos, ou uma hora por dia. Tranquilo? Como são 20 dias, como são 20 dias, isso quer dizer que em um mês, em um mês, porque ele falou aqui, o acréscimo em reais na sua conta mensal, ou seja, em um mês, eu vou ter um tempo gasto aí de 20 horas. Beleza? Eu tenho essa potência para o secador e esse vai ser o tempo total que vai ser gasto, beleza? Em 30 dias. Ok? 20 horas por mês. Vamos calcular a energia elétrica gasta por esse aparelho, então? Vamos para cá. Aí eu faço, energia elétrica é potência vezes tempo. A potência vai ser, tem mil aqui, mas mil, deixa eu transformar isso aqui, mil watts corresponde a 1 quilowatt, não é isso? Esse K aqui significa 10 elevado a 3. Então, eu vou colocar aqui, 1 quilowatt vezes 20. Ok? Então, o gasto de energia vai ser igual a 20 quilowatts hora. Pronto. Com o secador, beleza? É isso que vai se gastar por mês. Tá? E o que é que eu faço agora? Eu vou pegar esse valor de energia e vou multiplicar ele pelo valor do quilowatt-hora. Lembram dele? Eu vou pegar esse valor, 0,625, que é o valor por cada quilowatt-hora, e vou multiplicar pelos 20 aqui. Vejam. Isso vai dar, em reais, um acréscimo no valor da conta de R$12,50. Ok? Esse aqui vai ser o acréscimo do valor. Tranquilo? E com base nisso, a resposta da questão letra B de bola. A questão perguntou aqui, o acréscimo em reais na sua conta mensal será de R$12,50. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.